De Inverson está completamente fora dos planos do Palmeiras. O jogador retornou ao clube após a empréstima ao Getafe, mas Luxemburgo deixou claro aos dirigentes que não pretendia utilizá-lo na sequência da temporada. Não há clima para o centroavante continuar e os representantes do jogador foram autorizados a buscar novos interessados em uma eventual negociação. Recentemente, houve uma especulação que o internacional estaria interessado no medalhão a pedido do treinador Eduardo Koudet. No entanto, nunca existiu nada de concreto por parte do Colorado e o Verdão sempre priorizou liberá-lo para algum clube do futebol europeu. O portal Fox Sports noticiou nesta sexta-feira, 07, que o artilheiro será novamente negociado. De acordo com a reportagem, o atleta deve atuar novamente no campeonato espanhol. O nome do time ainda não foi revelado. A publicação ainda trouxe detalhes da transação que já está na fase final de acerto. O atacante está sendo cedido até que chegue uma proposta de compra de algum outro clube interessado no goleador. Assim, a equipe espanhola será obrigada, por contrato, a liberá-lo. De Inverson já teria confidenciado os amigos mais próximos deste novo desafio na carreira e seus agentes já estão agilizando todo o processo da viagem. Por mais que o centroavante tenha sido importante no Palmeiras, ele nunca caiu totalmente nas graças da torcida e foi criticado em diversos momentos. Com isso, o ciclo do jogador no Alviverde está realmente chegando ao final. A diretoria palmeirense acredita que o medalhão possa se valorizar na Espanha e apareça algum investidor interessado em contratá-la de forma definitiva. Assim, o verdão pode embolsar um bom dinheiro na negociação. A saída do atleta deve se tornar oficial nos próximos dias.